Oi gente, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês em que eu vou estar reagindo a nova música do Anny, que é do Falcão E cara assim, eu tô no hype, foi muito bom, porque eu tipo assim, eu quero muito assistir a série Porque tá aparecendo muito vídeo assim, de edit pra mim, da série do TikTok E tipo, tem muita gente postando coisas sobre, e eu queria muito assistir Mas vocês pedem muito pra mim assistir em live com vocês Só que eu vou conseguir fazer live assim, assistir das coisas só ano que vem Porque esse ano eu ainda tô estudando, tô acabando a escola E quando eu acabar a escola eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa Então, eu vou me segurar até o ano que vem pra eu poder começar a fazer essas coisas, vendo as coisas com vocês Então assim, cara, vou ter que me segurar, vou me contentar só nas edits Porque é assim, quando eu poder ver, cara, eu vou rushar essa série Porque, cara, o tanto de coisa que eu já vi sobre de rap, faz muitos raps que eu já vi Tipo, rap de um ano atrás que eu já acompanhei, cara Assim, essa série é muito boa, pelo que eu sei, né? Nunca vi ela completa, assim, só vejo umas edits ali, uns raps aqui Então, se você é muito bem-vindo, se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo Já vai deixando aquele like Pode estar aqui embaixo se inscrevendo, comentando com a sua impressão e respondendo vocês Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Bora, bora, bora Toma Hunter no Beach Tô curiosa pra ver como tá, mas tá aí a edição desse rap Oh, eu quero te ajudar, Clash Vai ser superação, vai ser de rap de superação Troquei de pele igual cobra E virei o falcão Nascer perfeito é como pedir pra sofrer Minha mãe ligava pra escola, achando que ia resolver Eles nunca vão parar de me zoar, pois sou medonho Eu sempre vou ser o garoto que tem o lábio estranho Até que eu vi o Miguel deixando eles no chão Entrou pro Cobra Kai pra ser que nem você Ah, então ele trouxe o Cobra Kai para o Cobra Kai para o Cobra Kai Então ele trouxe o Cobra Kai para o Cobra Kai Ah, tá Ai, bravo Mas essa aí Eu acertou Ai, mano, que perfeito, cara Ai, mano, que perfeito, cara Eu sou o Falcão Eu sou o Falcão Mano O flash, mano Que bagulho bom, cara Papai Papai O que é isso, Falcão? 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 E o Falcão também não terá E o que convidou esses dois Se eles me zoavam Agora você é um velo Não se é força que nos saudade Não se importa e se importa Ele vai pedir pra morrer A falta é forma a cara dele E ninguém vai se meter É pra desconto a pílito do lábio É pra cada vez que chorei por ser fraco Nossa Carulho Eu tô sentindo o ódio daqui Mano, cara, que perfeição Brabo Brabo Cara, eu senti Você sabe o que eu senti? Mano, eu senti o ódio Eu senti a raiva Eu senti a raiva do Falcão na música Tipo, mano, o Flash e o Anny Eles interpretaram totalmente o Falcão Tipo assim, a música deu pra você sentir A raiva que o Falcão tinha dos caras Sabe, aquela parte Principalmente naquela parte Que ele tava socando Ainda tinha os barulhos do soco Tipo assim, bem difundinho Ainda tinha os barulhos do soco Dava pra claramente você sentir A raiva que o Falcão Ele descontando Toda a raiva dele Do que já fizeram com ele Tipo assim, mano Esse bagulho de bullying Tipo, eu até entendo O porquê, tipo De ele bater assim Nas pessoas Depois, tipo assim Mano, porque pensa Ele sofreu bastante Então meio que tipo Faz sentido hoje em dia Ele querer tipo Ficar mais forte E descontar assim Tipo, olhando pelo ponto de vista Que ele faz sentido Ele ser assim Tipo, de descontar nas pessoas Apesar que eu acho que tipo Nessa última temporada O Falcão Ele tá mais de boa Não sei se ele ainda Continua fazendo isso Mas eu acredito Que o Falcão Nessa última temporada Ele tá mais de boa Mas, cara Faz realmente um pouco De sentido o Falcão Ele fazer isso que ele faz Até porque o moleque sofreu, né E meio que ele faz isso Pra se proteger Pra se É como se fosse uma proteção pra ele E, cara Essa música ficou perfeita Eu amo Quando botam essa referência Do eu aprendi a acertar primeiro, cara Eu amo Porque, tipo, mano Essa referência é tão antiga De umas músicas antigas do Flash E, cara Tipo assim É incrível É incrível Eu amo quando botam essas referências Porque fica muito foda Mas, então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, eu simplesmente amei Essa música Oni Rap E o Flash Em conjunto com o Cobra Kai É uma coisa perfeita Adivina, adivina Se você ver os raps do Flash Que tem lá no canal Delice Cobra Kai É muito bom E o Oni chamou ele Pra fazer uma participação Aqui na música do Falcão E ficou perfeito Mas, então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Se vocês assistem o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa música Porque, assim, eu amei Beijão Até o próximo vídeo Fui